Olá, Rocio! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje eu vim indicar alguns canais aqui do YouTube que falam sobre inspirações de estudos. Que te ensinam a estudar, te dão dicas de estudos e inspiram você realmente a estudar, fazendo estudo de vlogs. Tem muita, muita coisa legal nesses canais. Eu acompanho esses canais há um bom tempo e eu vou indicar alguns pra você. Então antes de a gente começar, inscreva-se no canal, ativem o sininho de notificações. Tem vídeo aqui toda quarta-feira e todo sábado, 8 horas da noite, então ativem o sininho de notificações. Deixe o like no vídeo, muito, muito like e me siga nas minhas redes sociais que tá passando aqui na tela. Eu sempre deixo o link das minhas redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo. O primeiro canal que eu comecei a acompanhar de estudos, de inspirações, foi bem aleatório. Eu não estava procurando algo realmente específico, não estava procurando sobre isso. Simplesmente apareceu no meu feed de YouTube indicações de vídeos e eu resolvi ir lá verificar, seguir, enfim. Gostei bastante e é a Luana Carolina. De cara, já gostei muito dos vídeos dela, ela mostrava o dia a dia, ela mostrava não, na verdade ela mostra ainda um pouco da rotina dela, de estudos e tudo mais. Apesar de que esse não é o foco mais principal do canal da Luana, ela tá falando mais sobre empreendedorismo, essas coisas. Ela é muito, muito legal, ela fala super bem, ela faz vídeos maravilhosos que dá vontade de você assistir. Só que pelo fato de eu estar tão envolvida nesse momento, nesses canais de estudos, eu acabo deixando um pouco os conteúdos dela de lado. Mas eu indico você assistir alguns vídeos antigos dela. Antigos que eu digo, gente, de um, dois meses atrás, porque ela começou a mudar esses conteúdos dela agora. Mas os conteúdos dela nessa base de um mês atrás, dois meses atrás, sempre te dão umas dicas muito boas. Te dão dicas de produtividade, como deixar a galera não organizada, como estudar, como desacumular a matéria. São dicas muito, muito, muito boas. E eu acompanho a Luana já faz mais ou menos um ano, quase um ano. Eu conheci ela na época da pandemia, então foi muito importante pra mim. O segundo canal que eu vou indicar pra vocês é da Mariana Studios. Gente, eu conheci a Mariana também aqui no YouTube, não foi do Instagram pra cá. E, gente, posso dizer pra vocês que a Mariana é maravilhosa. Ela não aparecia nos vídeos dela, então eu não conhecia quem era a Mariana. Mas agora ela tá aparecendo nos vídeos, que tá ficando bem, bem mais operativo, sabe? E ela dá muitas dicas de livro, muitas dicas de estudos, muitas dicas de produtividade. Assim, eu amo o canal dela. Ela posta vídeos todos os dias agora. E eu assisto os vídeos dela de todos os dias, gente. Eu amo as dicas da Mariana. Ela tem... Eu não sei quantos seguidores, mas tem quase 100 mil seguidores. Porque pra mim é muito. Eu acompanho a Mariana já faz uns 6, 7 meses. Não faz um ano, mas faz quase um ano. E o YouTube dela chamava Mais Studios, agora é Mariana Studios. Então já vai lá e se inscreve no canal dela. E ativa o sininho de notificações, porque com certeza vai te ajudar demais nos estudos. Eu amo. Amo, amo, amo os vídeos dela. Eu acho que ela ainda tá no ensino médio. Terceiro canal que eu vou indicar pra vocês é da Liara Ori. Eu conheci a Liara Ori no Instagram. Ela tem um estudo de gran, se eu não me engano. Acho que é isso, gente. Um estudo de gran que ela tem. E eu sigo. Comecei a seguir ela por lá. Assim que eu criei o meu Instagram de estudos, que eu não posto muita coisa. Mas eu comecei a pensar agora. Eu conheço ela já faz um, dois meses por aí que eu conheci ela. E assim que eu comecei a acompanhar ela, já achei ela bem legal. Conteúdos bem interessantes, bem produtivos. Amei, sabe? É realmente um canal mais tético. Muito, muito, muito bonito. Quarto e último canal que eu vou indicar pra vocês. Por que vai ser o último canal? Porque, gente, esses são os quatro canais que eu mais acompanho. Os outros eu não acompanho, vejo um vídeo ou outro. Mas os que eu realmente sempre entro e acompanho são esses. Então, o quarto canal é a Mari Bril. A Mari Bril, eu encontrei ela um dia desses. Eu consegui acompanhar a Mari através de uma pesquisa que eu fiz de cadernos inteligentes. E achei o canal dela. Ela ensinando caderno, como mexer no caderno, essas coisas. A Mari, ela tá fazendo intercâmbio, eu acho. Não lembro onde, porque eu não gravo essas coisas. Eu sou muito focada no conteúdo que a pessoa mostra, sabe? Faz um tempinho que eu acompanho. Então, já vai lá também, inscrever e acompanhar, gente. Na verdade, vão seguir os quatro canais que eu indiquei pra vocês. Eu gosto bastante dos conteúdos. É por isso que eu tô indicando. Me ajuda bastante quando eu quero aprender alguma coisa. Quando eu quero dica de alguma coisa, eu sempre pego lá com elas. É esse, gente, o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa questão de canais de estudos, de estudo de vlog, de estudo de gram, que é Instagram de estudos. Tá carecendo bastante aí, porque muita gente tá se interessando por isso. Na verdade, eu acho que sempre ficou em alta e eu nunca fiquei muito ligada nisso. E foi o que me fez mudar um pouco a logística do meu canal. Porque eu tinha medo de colocar essas coisas de estudos e as pessoas não gostarem. Mas, desde quando eu comecei a mostrar esses conteúdos de estudos, Os meus vídeos têm aumentado as visualizações, aumentado likes, os meus inscritos têm começado a dar aquela subida, né? Sempre caem, né? Sempre, sempre tem isso. Mas eu tô vendo que tá crescendo um pouco as visualizações, a estatística do canal. Tudo com conteúdos que eu gosto, porque isso é importante, você fazer o que você gosta. E eu sempre gostei de ser organizada, de estudar, nunca fui desinteressada. Então, é por isso que eu tô indicando pra vocês. É por isso que eu mudei um pouco a logística do canal. Exatamente por isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Não se esquece de deixar o like aí no vídeo. No próximo vídeo. Tchau, gaió! Tchau, gaió!